Estou com o Johnny Doin, CIO da Grid Vortex Systems. Você falou durante a sua palestra sobre a importância da segurança nos dispositivos que são desenvolvidos e que essa responsabilidade é dos projetistas. Você poderia comentar um pouco mais para nós agora? Claro que sim, Porcino. A segurança operacional, quando você fala de dispositivos da internet das coisas, dispositivos da internet das coisas são basicamente sistemas embarcados. O que é um sistema embarcado? É alguma coisinha com um microcontrolador, um software e baixo custo. Essencialmente, essas são as três características principais de sistemas embarcados. Porém, ainda que sejam sistemas de baixo custo, esses sistemas estão cada vez mais envolvidos na infraestrutura que faz o mundo rodar. Então, um sistema pode controlar, por exemplo, uma iluminação pública. Ele pode ter um sistema controlando o brilho das lâmpadas na rua. Se esse sistema falhar por um problema de software ou de hardware, eu não posso abandonar a lâmpada apagada. Ele tem que falhar e abandonar a lâmpada acesa. E isso acontece em uma série de outros sistemas que estão ligados à infraestrutura. O sistema tem que falhar de forma segura. Essa foi a abordagem da minha palestra. E a responsabilidade de como fazer esses sistemas falharem de forma segura é do projetista. O engenheiro que faz o sistema tem que estar consciente de que o sistema que ele está desenvolvendo vai impactar em outras coisas que vêm depois dele. E, para isso, ele tem que projetar a forma de falha do sistema. E isso é chamado de projeto para falha segura. Uma coisa que a gente, na Grid Vortex, implementa em todos os nossos circuitos. É por isso que a gente pode falar disso com propriedade. Em que segmento de mercado está voltada a Grid Vortex? A Grid Vortex está voltada para os segmentos de smart city e infraestrutura que envolvem os dispositivos inteligentes conectados pela internet. Essa é uma nova aplicação de tecnologia. E a gente acredita na implementação correta dessa tecnologia. Implementação dos novos padrões de comunicação da internet. E que isso vai retornar para a cidade uma infraestrutura de comunicação sem precedentes. Uma infraestrutura de comunicação e funcionalidade para a cidade sem precedentes. É nisso que a Grid Vortex atua. E se eu posso dizer que está na área do transporte, está na área de iluminação, está na área de sistemas de gerenciamento operacional da cidade. Poderia também pensar que está na área de medicina? Poderia pensar também que está na área de medicina. Esses sistemas, eles interagem todos. Então, as áreas de atuação, elas têm uma área de intersecção entre elas. Então, todas aquelas áreas que você falou, o transporte, o consumo de energia elétrica, o consumo de água, a metrologia legal, a iluminação pública, a mobilidade da cidade e o censureamento da cidade em si. Todas essas coisas são interdigitadas. Então, o que você faz em um setor beneficia outro setor. E é essa lógica diferente que traz a cidade inteligente para o palco, para o centro do palco. Agora a cidade vai ser capaz de fazer coisas diferentes porque aqui tem uma iluminação pública inteligente. Ela vai expandir ainda mais porque aqui tem um sistema de comunicação entre os ônibus, entre os carros, enfim. Ou seja, as possibilidades de que a cidade melhore a sua vida por cada uma dessas implementações é uma possibilidade que está acontecendo já. Qual é a importância, no seu ponto de vista, de trazer eventos como esse cada vez mais assiduamente para o Brasil? Eu acho que é fundamental. Uma das coisas que a gente viu aqui hoje na ESC, muito embora os relatórios de performance econômica do Brasil, os relatórios de números de performance econômica industriais, sejam relatórios nesse momento pessimistas, porque a gente está com uma economia que deveria estar crescendo mais, O que a gente viu aqui hoje na Embedded Systems Conference, ou seja, um congresso de desenvolvedores de tecnologia, é que a gente tem uma massiva adoção dos engenheiros e das empresas que desenvolvem tecnologia para vir nesse tipo de congresso. E isso é um indicador sociológico, mas é um indicador importante. É um indicador que aquilo que está sendo gestado aqui hoje nesse mercado vai responder na economia daqui a pouco. Portanto, é cada vez mais importante você congregar essas pessoas e congregar as instituições. Isto é uma espécie de continuação daquilo que o BNDES fez no meio do ano, lá no Rio de Janeiro, em que ele chamou grandes players, grandes empresas para falar exatamente disso, internet das coisas. A gente está continuando essa discussão agora num ambiente completamente de engenharia. Isso é essencial, é essencial que os players do governo, as instituições interessadas nesse processo, e os engenheiros, e o público, sigam ao fim nessa discussão. Porque isso é muito rápido e isso precisa continuar. Essa rapidez, a IREC comentou cinco anos, alguns planos pilotos já rodando com quase a pleno vapor em algumas cidades importantes aqui no Brasil. O Henrique de Oliveira comentou mais ou menos dez anos de poder estar sendo implantado definitivamente dentro da sua visão de negócio, seu conhecimento mundial. Quanto tempo você acha que nós vamos poder sentir lá na ponta esse desenvolvimento aqui no Brasil? Eu acho que quem define, pelo menos aqui no Brasil, são quem serão as primeiras empresas a absorver os riscos, fazer os investimentos e obter as vantagens de ser os primeiros. A gente viu isso em grandes projetos de rodovias, a gente viu isso em grandes projetos de infraestrutura, e as margens dos primeiros investidores são bem maiores do que as margens depois que o mercado fica competitivo. Então, isso a gente espera que aconteça também na infraestrutura de cidades inteligentes. Os primeiros absorvem o maior risco, mas também têm os maiores ganhos. Esse é um poderoso motor, é onde a curva vai começar a ir para baixo. E esse é um grande motor. Aquelas empresas que absorvem o risco inicial empurram o mercado. Eu acredito que nos próximos cinco anos, no Brasil, a gente vai ter uma revolução de cidades inteligentes. Porque a tecnologia está aqui, as empresas estão organizadas e os negócios estão maduros. Portanto, agora está na hora das empresas que assumem o primeiro risco entrar nesse processo e fazer os investimentos necessários. E isso vai acontecer. E depois disso, Mercosul, Paco Tandino, Latinoamérica, todinha, claro, o Brasil vai estar na cabeça de todo esse desenvolvimento, acreditou eu, como em todos os negócios. Possivelmente. O Brasil é um país continental, um país muito grande, que tem um saudável mercado interno. E em termos de projetos governamentais, uma grande quantidade de projetos estruturantes, projetos governamentais. Então, o Brasil não depende muito dos estímulos externos ou do suporte externo. Mas, com certeza, é um player que vai assumir a sua dimensão continental. Ok, muito obrigado e parabéns pelo painel, pelas excelentes perguntas e pela sua palestra hoje e cedo. Muito obrigado.